Fala rapaziada, aqui é o Thiago, e galera, hoje achei uma caverna nova rapaziada, estou aqui em Angelina Santa Catarina Olha esse visual, estamos fazendo trilha de caminhonete, tem do Eder, a minha, do Bakuri e do Dimas, o troll E galera, eles me falaram que aqui tem uma caverna, e realmente eu entrei ali a pé e tem uma caverna Então eu vou entrar lá com vocês, para vocês verem o nível da caverna que tem ali rapaziada Deixa eu pegar meu deg, né, claro, e vamos lá, galera, pensa numa coisa que é agonia Ó, quem olha aqui não tem uma caverna, mas tem, ali no meio de cala destaca rapaziada E pelo que eles falaram galera, ela foi feita por índios, e ela deve ter um metro de altura por um de largura É um túnel redondo, mas nós vamos entrar ali para ver É, cansei Olha isso rapaziada, os caras passam de trator do lado dela, olha aqui Por incrível que pareça rapaziada que tem uma caverna Ô Eder Aê Thiago Cansou de ficar ali dentro, não? Vamos lá Ó galera, aí ó, aí a boca da caverna Segura minha gelada aí, pode tomar até, eu vou pegar a lanterna do celular Ó, eu não posso me dobrar muito, dá vontade de ir só Meu, já faltou ar galera É o quê? E aí tu? Ó, alguém peitou, né? Foi tu né, chefe? É bem quietinho do vídeo depois né, olha aí, meu Deus do céu, tem, ó tem enxofre aqui dentro Olha isso, olha aí Olha isso galera Se liga na caverna Falaram que foi feito por índios, eu acredito Olha a altura disso aqui rapaziada Ah, mas tem muita água, não dá de... É por isso que o quarto era lá em cima então Galera, aqui tem muita água, eu não vou tocar pra frente Ah, filha da puta Já amoni meu pé Mas rapaziada, olha isso, ó, cheio de água ela Mas ela deve ter um metro de altura Pô, tem outro lado ali, não tem? Vamos pro outro então É aqui ó Ó, esse buraco saia Bora, bora Pô, se a nossa é legal, essa daqui é deve ir mais, tá? Ah, tá, lagarto lá embaixo Tá, olha aí, quem conhece essa caverna? Foi índio que fez mesmo? Diz a lenda que foi aí, junão Junão, olha o olho de bobo que tem nas paredes, cara Olha como brilha Olha isso galera, olho de bobo Ela brilha demais Aqui vem um tatu Olha, eu vou pro outro lado pra ver Vamos embora, entra Vamos embora? Vamos pro outro lado Eu vou, eu vou, na frente Eu vou na frente, deixa eu ir Deixa eu ir, deixa eu ir Deixa eu ir então, pra ver O outro lado não dá de ir, rapaziada Porque tá cheio de água Olha isso gente, olha isso aqui Olha, ele ficou tudo aqui Olha, ele ficou tudo aqui Olha, ele ficou tudo aqui Olha Aí, ela não vai Lá, valeu Tem um cagadão de mendigo aqui Olha, galera, calma aqui, ó Olha a posição Mas olha como brilha Olha o parede Depois nós vamos fazer uma produção O que é isso? Isso aí é o quarto, tá? Acho que é um cocô Acho que isso é um cocô Esfarelado aqui, ó Galera que topa isso aqui Se liga como brilha nas paredes Não sei se dá de ver na câmera, mas Tá brilhando Parece olho Olha, eu queria ir pro outro lado Só que tem muita água Eu vou tirar o tênis e vou pra lá Vamos Vamos, Dimas Bora Se tu ir comigo eu vou Eu vou Fechou, então vamos Galera, nós vamos pro outro lado ali na direita Eu parei porque tem água até na canela Mas eu vou tirar o tênis e vou adentrar a caverna Me molhando Galera, eu e o Dimas tiramos o tênis E vamos subir, né Dimas? Bora Vamos nessa Vamos ver qual é dessa caverna Fiquei descalço, galera Ele tem muita água Tá até na canela de água Mano, eu vou um Vamos descer pra ver até onde vai Uh, tá liso Oi Se ele tá segurando a lanterna Fica mais difícil, né Se você escorar nas laterais aqui Mas aqui tem muita água, cara Olha isso Viu que gelada Uau Eu tô de tênis Tu não quer tirar o tênis? Não, não vou tirar Não, não vou tirar o tênis Vai chegar O cara que causa a fobia que não dá aqui E água gelada Meu Deus, parece gel, tá? Caralho E tá ficando cada vez mais estreito, pô Aqui chegou ao fim, Dimas Lá, mais um barco Pô, mas tão iluminando de lá, pô É um índio Quem é que tá ali? Galera, tem alguém ali Quem é que tá ali? Ô, quem tá aí? Ô, por onde vocês vieram, pô? Viemos do além Dante, sair por aí, não? É difícil Não, não passa aí Sério, é o Éden? É o Baco, é o Baco Só assim, gatinha Tá, o Baco, por onde tu entrou pra sair? Aqui é a entrada É por cima? Sim Será que nós passa aí? Se quiser, passa Acho que passa, né? Sim Então, vamos lá, vamos tentar subir Mas eu não sei se eu passo aqui Tiago, velho Ele tá indo, ó É, o teu moletão, pode? É, eu lá por aqui Me devolvo limpinho Ai, mas já fiquei agoniado Ô, Dimas, dá um apoio de pé pra mim aqui Vai, Tiago Caralho, que apertado isso aqui Cai a minha calça Me dá mão Alguém me dá Passou? Dá o pé, dá o pé Passou? Passou Caralho, que apertado isso aqui, mano Bora, Tiago Meu Deus do céu Gelei, tá? Vamos ver o Dimas aí Filma ele ali pra gente Puxa a jaqueta, Liza Ai, tem câmbio na coxa Ah, dá a mão Vem, Dimas, dá a mão Obrigado, Bruno Vem Caralho, é estreita essa porra Ô, dá um medinho, não dá? Se eu já não tivesse aqui falando, não vinha, tá? Dá uma fobia Caralho Caralho, gente Olha lá, olha onde é que nós saímos Cara, que top Bora Galera, você acha que a minha caverna é top, mas aqui dá 10 de zero, tá? Namastê Passa pra fora Galera, galera, galera Galera, saímos aqui no mesmo lugar que nós entramos, né, Dimas? Eu achei que não ia sair aqui, né? Tá Tá, mas como é que nós nascemos aqui, se nós descemos ali? Não sei Deram a volta dentro da caverna Tá, sério, Éder? Lógico Eu achei que nós estávamos lá nos carros já Não, não Assim, ó É porque eu imagino Que como existe essa força do universo E ela nos transporta da onde a gente veio De um lugar pro outro Então não importa Universo paralelo É, o universo paralelo Olha, galera, entenderam o que ele falou, né? Sim, ele mesmo Quem entender, deixa o like aí Vou ter muito like Atravessamos, mas nós saímos num tubo ali Acabei com o maco Qual é a tabela fibra do teu moletom aí? Eu já pago já Isso aqui não tem mais jeito Rapaziada, esse moletom eu peguei emprestado E já era, tá? Vou ter que pagar pra ele Olha, eu lavo, se não saem as manchas, eu te pago, tá? Essa calça eu não lavo nunca mais Top, né, Dimas? Com certeza Ô, mas vai, ô, Dimas, agora vamos e viemos Não dá uma agonia ali, cara Dá um, dá um Pânico, né? Ô, tá louco, é muito apertado, cara É uma coisa E assim, ó Eu ainda saí antes e puxei o Dimas Ninguém me puxou Eu tranquei na metade pra você Eu vou voltar? Deu pra mim? É isso aí, galera Ó, galera, tá aqui, ó Toca dos índios Como é que se chama isso aqui? Toca dos índios? Toca dos índios Aqui, galera, ó Toca dos índios Ela vai, não sei por onde ela dá uma volta E voltou Mas, resumindo, não morremos Isso que vale, né? E os carros tão ali, rapaziada Agora vamos pegar os carros E vamos embora felizes por não ter morrido Beleza, galera? Quem gostou desse rolo aí Dentro da caverna Como é que nós vamos chamar essa caverna? Caverna dos bugres Dos bugres? Dos burros? Que é eu e o Dimas que passamos Quem gostou da caverna dos burros Deixa aquele like Quem não é inscrito, se inscreve no canal E não, valeu? Valeu Tchau 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 Tchau